Mito ou verdade? O uso diário de protetor de calcinhas aumenta o risco de infecções? Eu mesma uso protetor diário quando quero me sentir fresca e protegida. A minha rotina é super agitada. Protetores diários íntimos são feitos de uma camada respirável. É importante usar da maneira correta, trocando a cada 4 horas. Íntimos é o único protetor diário que além de manter você limpa e fresca, previne 99% o crescimento de bactérias. Faça como eu, experimente o novo Íntimos com tecnologia antibacteriana. Inscreva-se aqui no canal e acione as notificações. Logo, logo a gente volta com mais novidades.